Um dos mais assíduos da tribuna da Câmara, deputado Gonzaga Patriota, PSB Pernambuco. Presidente Marçal, V. Exª presidiu aqui mais que o Luiz Guimarães. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. Nosso pronunciamento, Sr. Presidente, trata do programa novo da Presidente Dilma, que mesmo o PIB baixo, ela anunciou hoje mais um milhão de moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. Tem coisa melhor do que você ter uma casinha para morar. Então queremos cumprimentar a nossa Presidente, o seu governo, e dizer da importância de a gente, como parlamentar, ajudar nesse programa Minha Casa Minha Vida. E anunciar, Sr. Presidente, que a partir de amanhã estaremos fora do Brasil, vamos ao Haiti, ver como estão lá os nossos irmãos haitianos, o Exército Brasileiro por lá, levar nossa solidariedade, nosso apoio, sobre a presidência da nossa Presidente da Comissão de Relações Exteriores.